Uma pesquisa feita por cientistas chineses mostra como os vídeos curtos do TikTok provocam um processo viciante para os usuários. Crianças e adolescentes com o cérebro ainda em desenvolvimento podem ter problemas de atenção se o uso for excessivo. O TikTok é a segunda rede social mais acessada no Brasil atrás apenas do WhatsApp. São mais de um bilhão de usuários em todo o mundo. Vídeos curtos, edição rápida. Gatilhos que prendem a atenção das pessoas e principalmente dos jovens da chamada geração Z, aqueles nascidos entre 1995 e 2010. Esse sucesso tem a ver com a forma como o cérebro recebe o estímulo do vídeo. Os mecanismos, principalmente de estruturação desse tipo de aplicativo, eles são feitos olhando muito para a questão do comportamento e também para os mecanismos de recompensa. Um estudo feito por uma universidade chinesa e publicada na revista científica NeuroImage aponta como o TikTok consegue viciar com esses vídeos que duram de 15 a 30 segundos. 30 pessoas foram monitoradas com exames de ressonância magnética enquanto assistiam aos vídeos. Os exames detectaram uma maior liberação da dopamina, um neurotransmissor ligado à sensação de prazer. Quando você assiste uma coisa que é direcionada para você, você ativa as áreas cerebrais que estão mais relacionadas com a satisfação, com o prazer. Faz com que a pessoa procure cada vez mais esses vídeos mais curtos, onde ele se satisfaz de forma mais rápida. Quando crianças e adolescentes se habituam a essa recompensa rápida no cérebro, passam a ter dificuldade para se concentrar em outras atividades, como a leitura, por exemplo. E isso tem consequências para o aprendizado. No caso desses aplicativos, a todo momento você está tendo ali uma recompensa e você está mudando. Então, esse tipo de aplicativo tem esse impacto, por quê? Porque ele não estimula essa atenção sustentada. Esse tipo de aplicativo não dá esse esforço mental tão importante para atividades como leitura, como atividades que a gente vai estar sendo necessárias tanto na nossa vida diária como também nas atividades escolares. E é exatamente esse o receio de Ana. A filha de 10 anos tem outras redes sociais, mas o TikTok é proibido. O que eu vejo, às vezes até, em relação a outras crianças da faixa etária dela, é que isso causa uma distração muito grande. Isso rouba um tempo muito precioso ali da infância, tanto para a questão de aprendizado, da alfabetização e do aprendizado, como até da parte lúdica, de entretenimento. Mas o TikTok e outras redes sociais vieram para ficar. Por isso, os pais precisam dosar o tempo de uso e oferecer outras atividades. Fazer exercício, passear no parque, fazer passeio em família, caminhada, para você poder dividir com essas outras coisas que estão aí no mundo. E a gente tem que ter cada dia mais, né? Em nota, o TikTok informa que tem mecanismos que permitem aos pais controlarem e acompanharem o tempo e o conteúdo que os filhos acessam. E que também limita as notificações de novos vídeos para usuários entre 13 e 15 anos. A nota também diz que a plataforma incentiva a sua comunidade a fazer pausas na rede social. Obrigado. Obrigado. Obrigado.